O que se aprendeu ao longo desses 40 anos, eu creio que é algo ao mesmo tempo interessante e um pouco deprimente, é que no período de 1972 até 1992, houve uma ascensão, um aumento das preocupações ambientais em todos os níveis, não só resíduos sólidos, mas em todos os níveis, a nível internacional. A Rio+, 20, foi decepcionante porque não se conseguiu avançar. E todos aqueles que participaram das conferências anteriores, sobretudo da Rio+, 20, que não faz tanto tempo assim, e eu, na ocasião, era o ministro do meio ambiente, nós nos convencemos no Rio de Janeiro agora, há dois meses atrás, que não se pode esperar muito mais do processo internacional, onde se deve colocar as nossas esperanças em atividades de baixo para cima. Essa atividade que nos reúne hoje aqui é muito importante porque é uma atividade de baixo para cima. Ela vai conscientizar indústrias, ela vai conscientizar prefeitos ou candidatos a prefeitos, que eventualmente vão acabar se tornando prefeitos, não é mesmo? E, portanto, é uma pressão que a sociedade exerce para a adoção de melhores práticas de como resolver um problema ambiental. A gente está lidando com um tema que é uma necessidade, os resíduos, é uma necessidade do ponto de vista ambiental, social, com as suas conexões com as questões sociais e, por que não dizer, até com a integridade? Porque é um tema que lida muito com essa questão da relação de integridade entre público e privado. É uma necessidade nesses temas e é uma oportunidade também do ponto de vista econômico. Essa ideia da sustentabilidade para as empresas ser fator de competição é algo também que é mobilizador muitas vezes no campo da iniciativa privada. Esse tema, portanto, ele é dos mais importantes para a gente avançar e a ideia é, de alguma maneira, identificamos e todos sabemos a distância que hoje há entre a política e os cidadãos. E uma forma da gente ativar isso, reconhecendo que é muito importante a política, a política de uma maneira geral para que a gente consiga avançar, é fazer uma aproximação entre a sociedade e os políticos e os políticos e fazer com que os candidatos assinem compromissos com uma agenda concreta, que se estabeleça metas, indicadores e, sobretudo, que a sociedade possa acompanhar, controlar, participar, pode ser uma mudança importante nessa agenda nossa em busca do desenvolvimento sustentável de uma sociedade mais justa. O Ministério do Ambiente trouxe a pauta da área urbana como uma pauta importante dentre todas as pautas ambientais que a gente tem e, sobretudo, a questão das cidades sustentáveis. Os resíduos sólidos urbanos estão no nosso dia a dia. A gente gera resíduos sólidos urbanos. Então, portanto, começa na casa da gente, mas a política nacional de resíduos não diz respeito apenas aos resíduos sólidos urbanos, mas talvez seja um dos mais importantes da política nacional de resíduos e os prefeitos municipais têm uma importância singular para a implementação dessa política. Afinal, eles são titulares dos serviços de limpeza urbana e de resíduos sólidos, manejo dos resíduos sólidos urbanos, que também é um dos serviços públicos de saneamento básico e que tem lei específica que trata dessa questão dos resíduos sólidos urbanos. Esse tema é um tema que trouxe, de fato, para a sociedade uma grande discussão. Eu fico pensando que, tratado a questão dos planos agora nesse marco de 2 de agosto, isso já dá um pouco, um insight do que pode ser o dia 2 de agosto de 2014. 2 de agosto de 2014 é o prazo em que os municípios têm que dispor seus resíduos, os seus rejeitos em aterros sanitários, ou seja, nós vamos ter que ter banido do país os lixões. Então, a sociedade tem acompanhado, tem feito a fiscalização, quer saber do cumprimento da lei e, de fato, essa data do dia 2 de agosto de 2014 é muito emblemática para a política. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho